Está tendo uma batalha lá fora, estou escondido aqui. Ih, passou um carne agora. Toma! 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 Caraca, não cai, véi! Toma! Aí, eliminei. Beleza, consegui eliminar. Nossa, vocês viram? Eu dei vários tiros de 12 e mesmo assim ele não caía. O maluco é brabo. Agora eu tenho que me recuperar. Mas é difícil porque lá fora está tendo uma batalha mais frenética impossível. Aí, ó, consegui. E pronto. Perfeito. Olha o Dilo aqui, ó. Toma, Dilo. Sai! Caraca, olha o Dilinho, véi. Sinistro. O Dilinho está dando conta de nós dois. Toma, Dilinho. Ai, Dilinho, sai! Caraca, véi. Olha o Dilinho, não cai, véi, esse Dilinho imortal. Não! Caraca, o Dilo é imortal, ó. Isso é realmente impressionante. Uou. Nossa, vocês viram o Tiranossauro Rex ali? Olha esse Tiranossauro Rex. E passou um Cardo correndo aqui. É melhor eu me esconder. Olha ele ali, ó. Vamos tentar eliminar. Cai! Cai! Ui! Socorro, 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 socorro. Beleza. Ele parece ser um tóxico. Ele tem uma armadura na cabeça ainda. Um capacete. Vai ser bom caçar. Toma, 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 toma. Aí. Ah, não. Vai fugir, não. Ou vai fugir? Acho que vai conseguir fugir, sim. Eu vou tentar caçá-lo. Eu já tirei banho em muita vida dele. Tá, ele escapou. Não! Não! Nossa, velho. Ah! Estamos no Trapper agora. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Olha ali em cima, velho. Que isso? O cara tem um chifre ali, espinossauro híbrido. Que viagem é essa, velho? Um Papai Noel boladaço, olha só. E aí, Papai Noel? Tô me comunicando com o Papai Noel. Oh! Papai Noel dançando aqui. Beleza, vamos tentar capturar mais. Toma. Pegou? Não pegou. Calma, vamos atrás dele. Bora, bora, bora. Toma. Pegou. Aí, beleza. Calma aí. Aí, vai. Funcionou? Ah, já era. Eliminaram ele antes. Vai tirar o servinho de novo. Ih, passou o piteiro aqui. Calma que eu vou pegar esse piteiro, ele vai ver. Deixa eu só... Aí. Pegou. Beleza. Tranquilo. Ah, já eliminaram. Caraca, eliminou muito rápido. Estou ficando nervoso. Agora eu dei o piteiro de novo, ó. Ó, pegou o cara. Vamos tentar salvar. Não. Ali, ó. Ó, ó. Toma. Aí, peguei. Cadê, cadê, cadê? Aí. Ah, ficou roubando, velho. Eu derrubo e os caras roubam. Aí, ó. Toma, toma, toma. Mais tiro. Aí, eliminaram. Papai Noel aqui com lança-chamas. Vocês viram? Papai Noel boladaço aqui. Ha, ha. O cara com lança-chamas, velho. Sinistro esse Papai Noel. Ó, toma. Ah, já era, amigual. Toma. Eliminado. Ó, vim. Mandei mais. Os piteiros aqui estão tentando passar e levar a gente. Vamos olhar bem pro céu pra tentar pegar eles. Calma, calma, calma. Agora. Toma. Isso, eu voando, velho. Que isso? Ah, não. Derruba, derruba. Aí, já era, já era. Derrubaram. Perfeito. He, he, he. Eu falei até que é bom ficar aqui em cima. Tá, nossa, passou perto. Tá, eu tenho que me recarregar agora. Vamos ver. Ó, o Papai Noel tacando fogo ali. O Papai Noel insano. Deixa... Aí, tem munição. Tem munição. Pronto. Mas eu preciso demais. O Papai Noel tá atrás de mim. Me dá cover aí, Papai Noel. Calma aí que aqui tem uns correndo ainda. Errou. Toma. Peguei. Não? Não. Deram um tiro nele mesmo. Ali, 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 ali. Vamos tentar acertar. Foi. Será que vai pegar? Ih, passou longe. Oh, não, 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 não. Nossa, eu tenho que cuidar da minha retaguarda aqui. Ó, toma. Não, conseguiu desviar. Beleza, vai fugir? Vai fugir? Acertei? Acertei. Ah, não vai fugir não, amigo. Toma essa, vingança, por ter me levantado várias vezes já. A vingança nunca é plena. Isso aí, taca fogo nele. Esse parado... Nossa, que explosão deu aqui. Explora! Toma. Acertei? Acertei. Caiu, caiu, vai cair, vai cair. Ah, já era. Toma. Muito bom. Nosso time é insano, galera. Nosso time é monstro. Agora eu só tenho que me recuperar porque eu tô bem ferido. Aqui, ó. Pronto, me recuperei. Tranquilo, já recarreguei também. Oh, tem um bicho aqui. Toma. Não pegou? Caraca. Ah, não. Já era. Caraca, agora a gente tá bem, galera. Agora a gente engrenou aqui. Vamos recarregar mais um pouco. Pronto. Não tá sobrevivendo mais nada. Vamos, give me desafios. Cadê vocês? Tá, um carne acabou de se eliminar. Ó. Não pegaram. Ah, pegou. Uau. Eu não entendi essa. Vocês viram isso? Eu tô aqui duas horas... Ih, esse cara... Ih, se acordou. Acordaram o monstro, acordaram o monstro. Tá comendo geral. Vai, vai, vai. Toma. Ah, acertei? Acho que acertei. Toma. Acertei na boca dele. Atira, 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 atira. Ele meio que se acorda, às vezes. É esquisito. Caraca, que bom barulheiro é isso, cara? Que barulheiro é essa? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tão atirando nele ainda. Ele é forte. Quase imortal. Não cai de jeito nenhum. Olha ali, ó. Toma, toma, toma. Caraca, olha isso. É imortal, velho. Esse aí não tem como a gente derrotar. Vamos deixar ele vivo ali. É só se afastar dele. Ficar longe. Tem um ali saltando. Olha ali, olha ali. Vai tentar pegar. Ah, eu peguei o da frente. Aí, já era. Toma, 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 toma. Ah, não. Calma. Ah, quase que ele me pegou. Tá tentando me pegar, velho. Tá tentando me pegar. Vem, vem. Toma. Acertei? Acertei. Já era, amigo. Toma essa. Tem os ovos aqui. Vamos tentar roubar um deles. Tô zoando. Não vamos, não. Olha, ele tá paradão ali, ó. Vou atirar, né? Olha, ele não cai. Geral, atira, atira e nada. Ah, olha só aqui, ó. Toma. Já era, amigo. Já era. Vai dar bobeira em outro lugar. Aí, eliminaram. Beleza. Vamos recarregar mais um pouco aqui. Oh, fui levado. Não. Ali tem um, ó. Tem uma correndo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Toma. Peguei. Já era, já era, já era. Eliminada. Tô de boa. Opa. Tá meio escorregadinho aqui por causa da neve. Calma. Deixa eu ver se tem mais alguma espécie humana por aqui. Ali tem uma, ó. Bora, bora, bora. Ah, quase peguei. Oh, peguei. Caraca. Eu tô com um poder mágico aqui, se vocês notaram. Ali em cima eu tô vendo uma. Peraí, 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 peraí. Foi. Toma. Já era. Não vou deixar pra vocês demorarem. Eu que pego, eu mesmo. Olha ali, ó. O carnotário caiu, véi. Tá, vamos de boa agora. Vamos ver se a gente acha mais alguém. Caraca, tá cheio de raptor por aqui. Ali, ó. Toma. Toma. Peguei. Ah, quase. Passou perto. Aqui, aqui, aqui. Esse aqui. Ih, passou perto também. Bora, bora. Ah. Não, não. Nossa, mordi. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ih, rapaz. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma. Vou morder, vou morder, vou morder. Já era. Ah, eu e ele fomos eliminados. Vou pegar o tiranossaurorex agora. Estamos de tiro. Dá pra detirar o tiranossaurorex, hein. Que viagem é essa, véi? Ali, ó. Tá de costinha, tá de costinha. Ui, errei. Nossa, errei feio essa. Ui, o cara desapareceu, véi. Ah, não. Lá tá ele. É que ele é meio camuflado, né? Ó, a galera correndo. Ih, quase peguei também. Tá cheio de mina aqui. Não vou cair na armadilha dela. Valeu, falou. Ui. Tô ferido, tô cansado. Cansei, cansei. Morde, 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 morde. Ah, velho. E eliminaram ela. Boa. Ali, ó. Tô de costinha, tô de costinha. Toma, toma. Ó o Papai Noel, o Papai Noel. Toma essa, o Papai Noel. Toma. Toma. Toma, Papai Noel. Ah, morde. Toma. Caca, eu dei uma trompada no Papai Noel agora. Agora foi sinistro. Vamos atrás aqui, ó. Toma. Ah, errei, velho. Deixa eu girar. Bora, 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 bora. Ui, caí. Pega, pega. Aí. Ah. Acertei. Não, errei. Deixa eu morder esse branquinho aqui, ó. Ah. Toma. Ah. Quase. Toma. Morde. Beleza. Ah, fui eliminado, galera. Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E fui. O cara ali, tu viu? O cara teve um infarto, sei lá, o que aconteceu com o cara ali, velho. Na moral. Bora, bora, atropelar, bora. Aí. Não pegou. Deixa eu girar mais um pouco. E agora vamos atrás. Ah, ela entrou no portal, velho. É. Vamos deixar ela passar só. Chegou aqui, ó. Opa, e aí? Tudo bem? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só quero conversar contigo um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Tá congelado o lago, low. Eu achei que a gente ia afundar na água. Mas tá congelado. Aí, mordi. Ah, já era. Pega. Não vai escapar, não. Aí, eliminei. Beleza. Muito bom. Agora sim. Valeu. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.